Conexões Conexões Eu confio em vocês, eu confio em vocês Bom trabalho Você melhor confiar em mim Claro que eu confio em vocês Eu só estou jogando Phantom hoje, estou testando algo Eu vou te encontrar Ele não tem nada a ver com a história Ela só veio aqui fazer o trabalho dele Ele só toma Hate Só que ele também é um cara Ele gosta de provocar pra caralho Eu vou te encontrar Não, eu não posso Eu vi Eu vi Me dão B Estou sobre Um inimigo restante Spike dão A E aí, Jardim! Drop o guardião Ok Ah, posso ter aquele sheriff, KJ? Gosto dele, pelo menos ele gosta mais de pancada Ah, você não justifica, né mano? Tudo bem Uh, sim, eu acho que sim Você só tem uma maneira, eu tento passar por ela É só brincar, ok Ok Onde você está? 5, 5, 5 Você pode desmontar para mim? Ok, ok É in-arm Raze Open 3 guard Open 3 guard Open 3 guard F*** 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 Coloca o botão, salve o dia, é fácil. Eu acho que é Glitch Pop mesmo, hein chat? Glitch Pop tá gostosinho. Oden time! Oden time! Mano, depois do jogo loud, as pessoas dizem que eu só vou matar o Oden agora. Ok, serão os melhores jogadores do jogo. Ah, jogou em A again. Smoke A, eu quero dizer, eu não preciso. Eu não vou jogar fora. Um para B. Um para B, 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 um para B. Um para B. Um para B. Um para B. Eu vou botar uma água e um... E despegue? Eu vou estar com eles e eu vou colocar o meu dinheiro atrás Nossa, nossa, acabou com a grana, acabou com o fundo de investimento Tem um caminho ou não? Não, não, eu vou pegar o meu flash Não, não, não Eu vou pegar o meu flash Eu vou pegar aqui Onde você está? Eu liquei ele Eu tenho ult para C, eu vou abrir C Por favor Ele está na prisão ohhh óh ohJ o o o o o o Eu vou sair. Eu não sei. Mais torres. Mas que poderia ser mini? Mini e enemy. A gente tem favoritos para o game de Leviathan e Laud? Sei lá, acho que no final a MBR vai ser o único que o BR classificar. Caramba, eu acho que a Laud eu explodi. Eu fiz a entrevista para a Riot e o BR depois do jogo ontem. Acho que é a Laud, cara. Pô, a Laud está muito bem. Agora é bem contra a gente também. Obrigado. Eu vou botar aqui. Reloadar. Algum ... Pode Bowl hoja o Abbam dirigido? Pode slit комментарio. Oh, se eu can housed? Vai para nós? Eu parto de nós! Parado, não. Pode abrir umas minhas minhas. Can I open? Can I open? Open, open, open 1-0-2-1, get cold, 1-0-2-1 1-0-2-1 I have an up Rizman's close left V Water Rizman's close left I'm going to hide them I'm going to hide Find you Bring them down Fast, fast Fast, fast Fast, fast, fast This is nothing What the f**k? I'm getting used and abused right now, Gustavo Ok Used and abused I don't know what that means, but I trust you It means like I'm going B He's always lurking from B, right? They go C I go C, they go A If you go A If I go A, I don't know what happens I haven't been there yet Let's run I can't I can't I can't I can't I can't Find you I can't Let's start It enemy What the hell? Não, 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 não Ah, a gente não tem como fightar, velho. Eu acho que é difícil para a gente fightar, sabe? Eu acho que é difícil para a gente fightar, sabe? Sim. Eu quero dizer, você pode apenas jogar no site, porque eu vou TP, tipo, no site. Eu vou só ir para a gente. Onde estão vocês? Oi? Um. Umiso R$20, desde�7. Umiso a refuge. Umiso a retina. Umiso trono. Umiso trono. Umiso waren todos eles. Yo! Esse é só que é hacen! I need to drop it. Thanks. Do you want me to see? Wait, can I go up? KJ, can you put a turn to the RRB? I feel like they're gonna come to the RRB. Can you IA again? I'm gonna try to push the RRB. If they run up C, I'm gonna double flash and fight. I'm gonna let them come up though. Is she? I missed the click. Miss click. Okay. Oh, I got detained! Help! We're gonna get detained. I got detained. Holy shit, go 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 go. Spike planted. You're all bad. Last player standing. He's fighting. Ok E aí Eu estou aqui. Seja bem. Eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O que é que eu estou aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Entendi. Não. Oh, meu Deus. Eu estou aqui. Ele é 60. TG, perdemos, perdemos Eu ganhei Nossa, que bosta Eu não sei Eu amo Brankets Você está realmente se tornando um NA, Gustavo Sim, estou pronto Eu amo isso Eu amo isso, eu amo isso O que é, Gustavo Eu acho que você seria o melhor jogador do mundo Se você incorporar NA A na sua mente Eu não sei se isso é verdade A sua cabeça A sua cabeça Eu acho que você está dizendo Onde você está? O que é essa? O que é essa? O que é essa? Eu não ouço nada Oh, não, eu também Estou começando a vir agora Estou começando a vir agora Não tenho mais Não tem mais Estou começando a vir agora Eu estou voltando Spike plantado A CIDADE NO BRASIL Ai? They have 3 alts, I'm f**k I'm front Oh yeah, monster on the loose Harp it Coming in Splash her We're winning? Yeah Kill women! Stick, stick, stick I can be smoke if I feel it I can be smoke if I feel it I can be smoke if I feel it Mali Mali Bring them down No one sticks the bomb in this f**king game If you sell them faster Iniciated Pushing sides Make something nice to kill them Time to fight at the back I'm going to test Do nothing I need this Reloading You guys want to fetch the right? Right? Here 50 pure AI Are we fighting for AI right away? I will fight here I'm gonna turn it in left side If we reach for you Straight F**king sighted I'm pernode him I'm pernode him I'm pernode him Left side left side Left side Back side Vamp zone gacko Spike down A Last player set One enemy remaining One flank Flank, flank, flank 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 . . . . . . . . . Mano, eu nem ouviu o seu turno Eu nem ouviu também Como eu estou tão perto, Gustavo, quando estou tão longe Reloadando Eu nem escutei a toneta dele também Eu tenho que ligar pelo 17, mano Acho que era do 18, deu errado Reloadando Ainda estou esperando Reloadando Eu tenho um olho Eu tenho um olho Reloadando 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 Um mais side Um mais side Um mais side Um mais side Um 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 Não, não, não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, que pinadeira! Meu Deus, cara, acentei o dedo nela Meu Deus Meu Deus O que é isso? 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 Ele tá vendo o dedo nela O dedo nela Não escutou ela . Vamos ver se eles vão ver Eles não têm a fight Não há nada O que é isso? O que é isso? E os tipos O que é isso? Eu vou pegar o ultimo Eu vou pegar o ultimo Não, não Play Sinistra Eu vou pegar o ultimo Eu vou pegar o ultimo Minha alfa pronta Minha alfa pronta Minha alfa Oye! Monster na loose Party time Fira, bata, bata, bata Fira, bata Descubre O que? Ali? Onde? Onde? 30 segundos Atenção 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 Sai Agora Atenção 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 Por que você sobrevive? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para o outro lado Um inimigo resta Um inimigo resta Dropping spikes, got the spot Bring them down Flank half HP Hit em What? Um Don't stop fighting You must keep going Even if you are the only one Patient and Sentry Need to drop Thanks Try not to die I 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 Stop making noise motherfuckers Spike down a I 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